Isso maluco, estou falando com vocês, o Imature É o seguinte, vou passar 3 dicas pra você que é melhorar o CSGO Dica simples, fácil e rápido, mano, se liga só Rapaziada, primeira dica de todas Ouça o seu inimigo Você ouviu qualquer tipo de barulho próximo de você Você sabe identificar onde que está a direção Eu já consigo identificar o cara que está na minha esquerda aqui Já deu outro vindo pra cá Entendeu? Todo passo que você ouvir, você vai identificar e vai saber onde é que está o seu inimigo Aqui no mapa está mostrando, só que a minha época está tampando aqui em cima, tá ligado? Ele vai ficar com uma interrogação vermelha Então, todo passo que você ouvir o seu inimigo, você analisa De acordo com o conhecimento que você tem do mapa Você vai saber onde está o seu inimigo, mano Então tenha conhecimento auditivo Tenha conhecimento auditivo pra você saber identificar onde está o seu inimigo, tá ligado? Essa é a primeira dica Segunda dica, rapaziada Nunca tenha medo de rushar, nunca tenha medo Eu percebo que muitos caras aí que jogam CSGO muito focado, ranqueada São muito afobados e geralmente tem muito medo de rushar Ficam travados, ficam campersando, tá ligado? Com medo E no final essa atitude só mostra que você é muito ruim Muito inseguro com a sua própria habilidade Então nunca tenha medo de rushar Mostra que você é o cara que manda na partida, tá ligado? Que você não tenha medo de rushar Você tem mais chance de matar os caras Diminindo o número de inimigos na equipe inimiga E dando mais confiança pro seu time poder vencer o jogo, tá ligado? Nunca tenha medo de rushar, por exemplo Ó, eu tô indo Se eu não tivesse tomado a atitude de rushar Pode ser que um desses caras tivesse me matado Por exemplo, esse cara que veio aqui Ele poderia ter me matado Porque eu fiquei com tanto medo de avançar aqui Que eu não olhei pra cá Ele poderia ter tomado o tiro nas costas Tem um cara vindo aqui, ó Mirando de AWP ali, ó Se eu não tivesse tomado a atitude de me matar Ele provavelmente poderia ter vindo aqui e me matado Então, sempre tome a atitude na partida Nunca tenha medo de ir pra cima dos seus inimigos Terceira e última dica, rapaziada Passem cal Eu percebo que muitos jogadores, ultimamente Muitos em competitivo, pra falar a verdade Eles não passam cal pros seus amigos Por exemplo, aqui, ó Rapaziada, tem um cara aqui no tapete Subiu o tapete, tá vindo pra cá Entrou no bombe, entrou no bombe Tá vindo aqui O que os caras fazem, geralmente? Os caras provavelmente, eles morrem E quando eles morrem, eles não falam nada Eles ficam quietos Ao invés de ficar só quietos mesmo Eles já reclamam com o time Os caras gostam e preferem reclamar Do que passar cal e ajudar o time Pra saber a identificação de tal inimigo, mano Isso tá totalmente errado, mano Sempre priorize cal Olha o mapa Só que o meu webcam tá tampando Não vai dar pra ver Priorize sempre o mapa Onde o inimigo estiver Por exemplo, ó Rapaziada, o cara tá no B aqui Acabando de entrar no bombe aqui Vai plantar Aí você vai Qual é a segunda dica? Tomando atitude Você dá o tiro no cara e já era, tá ligado? Essas três dicas vão te ajudar muito, rapaziada Dessas três dicas Passem cal Ouça o barulho dos inimigos Sabe identificar onde o inimigo tá Pelos passos dele E não tenha medo de atirar Não tenha medo de ir pra cima Atire mesmo, sem medo Tome cautela nos tiros Eu vou dar uma dica plus aqui A última, uma quarta dica Só que vai ser como um bônus Rapaziada, pelo amor de Deus Se você for jogar ranqueada Vai no mata-mata e treina, mano Bota um mapinha de oficina Treina seu tiro Treina no mata-mata Que vai te ajudar muito No mata-mata você pode matar a gente toda hora Você fica alerta todo momento Você vai estar sempre pronto pro bagulho, entendeu? Essas são as três dicas Tamo junto Deixa o like E falou